Tchau, Guiado, bro. Tchau, Zé. Dio, Zé, pai. Tchau, bro. Dropa, bro. O seguinte. Tchau, Guiado, bro. Tchau, Guiado, bro. Tchau, Guiado, bro. Não dá, eu sou mais forte que Cê na base, Cê tem que não consegue, então cê vai morrer no quarto. A Arnaldo de Schwarzenegger, seja realista. Acabou a batalha e já ganhei, já, acitala a vista. Não deu pra você aqui, não é cíclo, que cê gosta dele porque cê gosta de andar com os covras. Não, mano, o que é que você fala lá, cê tá, mascando, vou ter que te matar por quê cê não tá cooperando. Cê fala de cop, só que nessa cê se passou Eu mato você de Samadurai, cop, teu Hoje eu te mostro o poder do hip-hop Vou roubar seu colete e seu capacete E hoje eu roubo o cop Aê, independentemente de ser notícia Chama viadura na cultura da polícia Rouba o cop, ele rouba o cop E esse é só menino Bebeu do meu lince, fudeu e terminou do mino Não dá, hoje você percebeu que morreu Não briga com esse trap, tá, senão cê se fudeu Para, para, para um pouco, cê vacilo Cê sabe que o link que você toma é cheio de lactobacilo Então não adianta, rima sem acuti Te mato hoje no Facebook, até no Orkut Não é lactobacilo que esse cara fala Eu tenho que matar esse cara aqui na improvisada Você é muito fraco, mano, eu provo que cê é Se você bebe do meu copo, não fica um tempo em pé Não fica um tempo em pé, sou eficiente Eu sou fraco, ainda bem que a força não tá no músculo E se na mente, pra poder matar você nesse apelo Cê deu sorte no uso tudo, que eu te mato só pro cerebelo Mas você sabe que você não tem um bingo de beleza Realmente, na sua cabeça é que tá só a fraqueza Não dá, consegue me infiltrar e te quebrar Nesse improvisado, mano, cê nunca vai ganhar A fraqueza tá na cabeça, vai ter sorte Mas ao mesmo tempo a estrutura do fraco virou mais forte Então, cê sabe, eu sou na cultura Um simples toque, eu te mato no ponto de ruptura A estrutura do mais fraco, mano, pode virar forte Só que cê se fudeu nessa você e ficou sem sorte Sabe por quê? Você nunca foi de raiz Que teu cheiro de infinito só pra quebrar a sua matriz E aí, DJ? Obrigado Se eu soubesse que eu ia falar isso, eu falava antes Ué, ué, ué Ok, ok Aham, ok, ok Ok, ok Ok, ok, ok Eu sou anodexas do nego, mano Você sabe, tipo aqui, quem diria Quando eu pego nesse beat treco Eu me sinto como se eu tivesse na academia Só que você não dá Da academia de letra, nessa você vai perder Você deve ser, tá mano, não adianta que você nunca consegue merecer Nunca consigo te vencer Por isso que você tá cheio de marra Sua academia de letra te quebra no verso cheio de barra Ahm, independentemente do título verso pra você que agora esqueci É, não precisa desse berço não, pra matar a improvisação É, é, muito, 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 muito fraco, né barra Mas você barra, barra, eu que sou pródigo Não adianta, se é barra, você se fudeu e esqueceu o código Mano, você não vai conseguir porque dia é um filho pródigo Hoje eu te mato porque exatamente você é um goleiro É, eu esqueci do código porque eu sou contra a patifaria Eu esqueci do código sim porque o meu rap não é mercadoria Então, tá ligado, eu quebrei sua lataria Sua pistaria é fraco Você tem tanto carro igualzinho um vidro de carro Não tem nada, não é mercadoria, mas deveria ser Porque você sabe que eu mando bem Certamente, mano, se você não sabe que morre pequeno, mano, fica sem Quem pensa pequeno, fica sem, mano, eu embolei a palavra, mas você entendeu Não dá nesse beat trap, você tenta, mano, mas comigo você morreu Contigo eu morri, só que agora não tá buscando De que adianta a palavra forte, se você erra, não tem razão Tá ligado, irmão? Acabou na sessão Dá um tempo de beat pra poder ver se esse cara tem inspiração Ele fala que eu não tenho razão Só que percebeu que esse cara aqui não ginga Claro que eu não tenho razão Eu tô batendo em um velho rasguiça Tantamente, mano, você não consegue Não vai dar pra você porque você é fraco demais Você tenta e não consegue Começa esse jogo e me chama de bruxa de ais Bruxa de ais, olha só Só que você não vê teu ataque Você pode ser bruxa de ais Mas você se fudeu que eu que tô com o zap Então, não deu pra você? Sabe que eu ganho agora, maluco? Porque eu te quebro num truco Ei, eu te quebro num truco Ei, mano, não adianta, você tá ligado que você fala até de zap Você é muito fraco, você parece aquele cara do WhatsApp Você quer falar até de zap, meu mano? Você se fudeu na construção Já que você quer falar de zap, se fudeu Porque você se bateu com o negão Olha só que não deu Você provou que não é fristadeiro Já que eu quero falar de wax Mas wax é você que falou primeiro Olha que agora é bacana Sozinho, entrando o baque É fácil criando as respostas quando você mesmo que cita os ataques Pega o parça, tá ligado? Mano, olha a cadeira Olha a câmera Tá filmando, né? Olha Tá filmando Tá filmando Tá legal Tá legal Antes mesmo do beat virar Eu viro sua cara aqui do avesso Porque independente Você sabe que você já é um tropeço O beat eu pensei que virava bacana Não virou do jeito que tá no som Mas do mesmo jeito tá o like Pensava que você era bom Ei, perdeu o tempo Mano, você perdeu o tempo Você sabe como eu te mato na moral Nem a batida do beat que é ruim A sua levada que não é legal Eu te mato no freestyle Mano, eu sempre sei que o converse que é fenomenal Uh, me cheio de sensação Tipo de John, eu tô sensacional Eu não tá sensacional Só que agora faltou a inteligência É fácil ripar desse jeito Cheio de caca e só com referência Quero ver você criar ideia Você que é o papo, criar o argumento Quero ver você fazer suas coisas Direto à cabeça, mostrar sentimentos Ai, mano, eu mostro o sentimento Você que sabe que é que você não apresenta O que adianta eu construir um assunto Se você não arrima, você nunca sustenta Aí não vale de nada Mano, você tá ligado que é que você não bate Você parece até os políticos Que ficam fugindo lá do debate Fugindo do debate só você Só que agora eu vou te dizer Mano, segurar as palavras que falam Não é minha obrigação A obrigação é do C Se é você que falou seus bagulhos O entulho, você sabe que já tá normal Mano, cuidado com o que você fala Que você só dá fala no instrumental Vou te mostrar minha obrigação Pra ver se você adivinha Minha obrigação é encaixar no beat Te mandar rima e sempre te quebrar na linha E é isso que eu faço quando eu chego Mano, sempre perverso Percebeu? Ué, você é fraco na batalha Não adianta, mano Todos os round você morreu A minha obrigação é diferente É fazer isso sem brincadeira É poder falar tudo o que eu quero Do jeito que é simples e sem mensageira Não adianta você falar um monte de bosta Que nunca vai ter fundamento Assim fica fácil Por isso que tava na CNN Isso inicia todo momento Não, mano É fraco pra caralho Eu percebi que esse galho é muito otário Agora eu quero e não admira Ele fala que ele é mensageiro Você é como mensageiro Mano, por isso que não atira Hoje é do tiro no seu peito E você não fica Você é fraco pra caralho Mano, eu tô te matando Porque você é burro Mano, agora eu te quero Mano, meu, que hora Ah, ah, que porra de tiro no peito Para um pouco agora que eu falo Como é que eu tá tirando no peito Se hoje em dia Globo feijão tá caro Você não consegue atirar Sua rima agora abandona Aqui você se fodeu Que a pomba de Osasco não morre, mamona Muito, fraco Acabou, mas ou não Mata esse cara Porque eu faço isso na improvisação Só que você fala até de feijão Mano, eu não preciso de feijão Eu sou trap, tô lançando meu som Então eu te mato e atiro de milhão Então, quero que você se foda Porque você é um burroca Não vou te matar com feijão Eu te mato com milho de pipoca Sabe que é assim que eu fico legal E hoje eu te mato Rapaz, entendeu? Sorte meu e o de pipoca Tem uma pontinha que é lá Dá demais Você tem a última, mãe A última, sua A última, minha Sem bit mesmo Esse cara fala de pipoca Só que percebeu que ele perdeu no terceiro Não é pipoca, mano Você perdeu na final Certamente você é pipoqueiro Tenta, mas não consegue, mano Percebeu que é que você é otário Só os baianos que vão entender Esse cara não vai na pipoca do canário Nem a pau vou apanhar pra caralho Ai, cara Você é louca aí, família Compre em Abadá Não fique meu pipoca Se você não fez a cadeirinha Se você não for malhação, meu, bro Não faça isso Você só fica no pipoca Que você é de lá, bro Não vem não, tchau Bom, bom, bom Tchau